O vídeo mais informativo sobre a cidade de Ipiranga no YouTube. Dados atualizados em 2022. 224 municípios no estado 5.570 no Brasil. População estimada, 9.863 pessoas. Posição, 66 no estado 3.141 no Brasil. Área da unidade territorial, 529,417 km². Posição, 140 no estado 2.368 no Brasil. Salário médio mensal dos trabalhadores formais, 1,8 salários mínimos. Posição, 75 no estado 3.125 no Brasil. IDEB, anos iniciais do ensino fundamental, a rede pública, 5,8. Posição, 37 no estado 2.679 no Brasil. PIB per capita, 7.684 reais e 86 centavos. Posição, 190 no estado 5.193 no Brasil. PIB nominal, 75.396 reais e 13 centavos. Posição, 83 no estado 4.404 no Brasil. Frota de veículos, 2.103 veículos. Posição, 65 no estado 4.040 no Brasil. Pecuária, destacou-se. Pintado, Caxara, Caxapira e Pintaxara, Surubim. Posição, 15 no estado 483 no Brasil. Traíra e Trairão. Posição, 4 no estado 348 no Brasil. Produção Agrícola, destacou-se. Castanha de Caju. Posição, 19 no estado 80 no Brasil. Cocô da Bahia, posição, 32 no estado 1.100 no Brasil. Cana de Açúcar, posição, 27 no estado 2.439 no Brasil. Mandioca, posição, 27 no estado 1.101 no Brasil. Melancia, posição, 28 no estado 479 no Brasil. Tomate, posição, 6 no estado 1.124 no Brasil. Região Imediata, Picos. Meso Região, Sudeste Piauiense. Microrregião, Picos. Bioma, Caatinga, Cerrado. Gentílico, em Ipiranguense. Municípios Limítrofes, em Inhuma, Oeiras, São João da Varjota, Dom Expedito Lopes, São José do Piauí e Santana do Piauí. Distância até a capital, em 264 quilômetros. Fundação, em 1962. Aniversário, em 15 de dezembro. E história. Na época do surgimento da localidade Buriti, antigo nome do município de Piranga do Piauí, a exploração da mandioca era um grande negócio. Muitos comerciantes de origem italiana vieram do Ceará e fixaram residência no local. A Maniçoba tinha mercado garantido e preços elevados, o que fez a população prosperar. Em 1946, houve a queda no comércio da Maniçoba. Com a falência dos comerciantes, a lavoura foi a solução de subsistência para a população. A vegetação local é predominantemente de caatinga arbórea e campo cerrado, com clima tropical semiárido e período seco variando entre 7 e 8 meses. O forte, atualmente, na cidade é o comércio de doces. A fabricação de doces artesanais é incentivada e a comercialização é facilitada dentro e fora do estado. O território formador do município de Piranga do Piauí foi desmembrado de oeiras, através da Lei Estadual N. Graus 2061 de 7 de dezembro de 1960, instalado solenemente aos 15 dias do mês de dezembro de 1962. Geografia Localiza-se na microrregião de Picos, mesorregião do sudeste piauiense. O município tem 9.326 habitantes e foi criado em 1960. Clima Uma agradável surpresa é o clima de Ipiranga. Embora durante o dia possa fazer bastante calor, à noite a brisa refrescante torna a temperatura amena, o que faz a cidade ser procurada por alguns, de outras regiões do estado, para fugir do calor característico da região. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Música 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 Música